Eu acho que o principal ponto é que todos esses fatores que são vistos nas fintechs de maneira geral, então não é só a Inter que caiu, o medo da inadimplência, ele está em todas as fintechs, essa reversão do ciclo de crédito está em todas as fintechs e todas caíram. Os principais fatores específicos do Inter que a gente pode citar são justamente o Ponta Sul, que teve a liquidação, então o Ponta Sul tinha 12% das ações de Inter, com a queda ele estava alavancado, teve uma chamada de margem, fez com que ele reduzisse a posição para 4%, no segundo fato relevante que o Inter soltou, então você tem um despejo de 8% das ações totais do banco no mercado, e o outro fator foi a reorganização societária que outras fintechs não passaram, a maioria das fintechs são inclusive já listadas lá fora, então esses são específicos. De resto, o risco de crédito, essa elevação da inadimplência, a curva de juros se elevando, que também prejudica o valuation dessa empresa, foi visto em todos os segmentos, então a gente está vendo PagSeguro, Stone e outras fintechs também caindo, então existem esses dois outros fatores. Agora um ponto relevante a se citar é o que mudou da tese de longo prazo. Pouca coisa, então o Inter ainda tem uma participação muito grande operacional, operacional você pode pegar indicador, por exemplo, tanto de contas correntes, que ele tem muita conta, quanto de participação em transações do Pix, que ele tem 8,5% de market share em quantidade de transações, ou seja, 8,5% das transações pelo Pix no Brasil são feitas através do Banco Inter, e ele tem uma participação de carteira de crédito de aproximadamente 0,4% do estoque total de crédito. Então existe uma simetria entre o dado operacional que ele tem e o dado financeiro que ele tem, e é por isso que a carteira de crédito cresce, tão próxima a 100% na ano, porque ele tem uma qualidade de serviço grande, ele tem números operacionais grandes, e em tese o financeiro deve vir depois, na medida em que ele conquista principalidade, ativação de cliente, crescimento dessa carteira de cliente. Então, na medida em que ele faz isso, ele tende a chegar a essa lucratividade no longo prazo, ele tende a chegar a esse resultado mais positivo no longo prazo. E isso não mudou, a gente continua esperando esse fator. Então, pode sim ser uma oportunidade de compra.